Tem diesel e em muitos postos também já tem desconto. Cartazes com os novos valores também já aparecem na maioria das bombas. Tímido, mas dá ali o aviso do novo preço para o consumidor. O Ministério da Justiça determinou e agora é obrigação dos postos exibir o valor do diesel antes e depois da paralisação dos caminhoneiros. Aqui na Grande Florianópolis, dos postos que nós visitamos hoje pela manhã, todos estão aplicando o desconto dos R$ 0,46 e também exibindo os cartazes com a alteração. Mas há quem ainda não encontre o desconto. Não achei diferença nenhuma. O Júnior costuma abastecer num posto dentro da cidade, mas hoje de manhã só conseguiu encontrar diesel fora da capital. Para encontrar esse desconto tem que vir até a BR para poder encontrar esse desconto dos R$ 0,46. Ontem, inclusive, abasteci dentro da cidade, Florianópolis, e não estou encontrando esse desconto, não. Em Santa Catarina, o preço do diesel comum baixou em média R$ 0,35 desde que o governo federal determinou a queda dos R$ 0,46. Pesquisa da Agência Nacional de Petróleo indicou que de 20 a 26 de maio, o óleo era encontrado nos postos aqui do estado por cerca de R$ 3,65. Nesta quarta e terça-feira, esse valor era de R$ 3,29. O problema, segundo o sindicato que representa os postos, é que o desconto precisa chegar nas distribuidoras para daí sim poder aparecer na bomba para o consumidor. O governo anunciou aí uma baixa de R$ 0,46. No entanto, esse R$ 0,46 não está chegando aos postos de gasolina. Existe uma fórmula de cálculo aí de uma mistura do biodiesel no diesel, aonde diminui esse percentual. De acordo com ele, dos 250 postos da Grande Florianópolis, 90% já estão aplicando desconto. E dos postos associados, o que representa 45% do total, todos já estão de acordo com a lei. É uma lei governamental e essa lei vai ser cumprida. Nós vamos cumprir essa lei sim e, como eu já comentei, em alguns postos, independente de ter recebido o aumento ou a diminuição, nós já fizemos a correção. Então, chegará sim ao consumidor o desconto de R$ 0,46. Bom, nas estradas, a greve dos caminhoneiros já terminou, mas nos gabinetes de Brasília, o movimento provoca tensão e desencontros. Multa, frete, tudo é motivo de discussão no Congresso e também no governo. Por isso que tem a questão das multas também. É verdade, o valor das multas aplicadas às 151 empresas com autorização da Justiça, inclusive do Supremo Tribunal Federal, é de quase R$ 900 milhões. São transportadores, inclusive, aqui de Santa Catarina, que não retiraram os veículos das rodovias durante a paralisação dos caminhoneiros. Deputados ligados ao setor, perspectiva eleitoral, é claro, querem anistiar as multas incluídas no tema da discussão que foi projeto do marco regulatório do transporte de cargas no país. Com a repercussão negativa, o perdão dessas multas foi retirado do texto.